E aí galera ó lâmina de cerâmica serrilhada na descrição tá quem tiver interesse vai ter link de compra na descrição direto pelo chopee brasil aproveita que tem cupom de frete grátis lá tá e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.